Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazer pra você todas as informações do Mendon. O Flamengo já viajou para o Chile, Jorge André Arrascaeta viajou, Bruno Henrique não viajou e Marinho também não. Vou falar da reunião que teve entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Andi, e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, acerca de trocar o gramado do Maracanã novamente. Enfim, vou manter você claro e informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mendon. Só quero pedir pra você que antes, por favor, deixe um like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, porque eu, o Vagreirei, estou chegando com Mendon, cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão, porque o Flamengo já está no Chile, onde amanhã o Flamengo enfrentará o Nublince, com um confronto aí do retorno aí da fase de grupos da Copa Libertadores da América, meu amigo, e vou te falar aí, grupo todo embolado, o Flamengo tem que trazer um bom resultado de lá, de qualquer forma. Tem o Haskell com 7 pontos, tem o Flamengo com 4, o Alcaz e o Nublince com 3. Ou seja, todo mundo vivo e todo mundo morto no grupo, meu amigo, A da Libertadores da América. Enfim, o Flamengo viajou e a expectativa que tinha em cima do Bruno Henrique, na verdade, o Departamento Médico do Flamengo falaram, já estavam trabalhando a cega do Bruno Henrique pra esse jogo. Cara, o Bruno Henrique não viajou mais uma vez. E essa programação do Bruno Henrique tá meio estranha e eu fui apurado, conversando com a pessoa dentro do Flamengo e ele me disse, cara, que estão preocupados com o Bruno Henrique e ele me revelou algo mais profundo ainda. Ele me disse que o Bruno Henrique não estava pronto pra voltar. só voltou porque o time do Vitor Pereira estava uma draga e a expectativa era que ele pudesse ajudar. Então, como ele antecipou a situação de retorno, não ele, mas todo o conjunto do Flamengo, diretoria, preparadão física, departamento médico, enfim, decidiram com essa situação horrorosa, daí agora, meu amigo, vai ter que ser o jeito que tá. Um jogo fica, outro jogo não fica, um jogo vai, um jogo não vai. Por quê? Tá dando várias tendinites ali na situação dele ali, cara. Então, tá complicada a vida do Bruno Henrique. E esse não viajou, esse tá fora. Quem não viajou também foi Everton Ribeiro. E com isso, quem viajou no sacrifício, Jorjandê Arrascaeta. Isso mesmo. Eu tenho informações que o Arrascaeta só viajou porque o Flamengo não tem um meia no elenco. Um meia. Se o Everton Ribeiro tivesse condições de jogo, o Arrascaeta não iria viajar. Com isso, o Everton Ribeiro tá sendo preparado para o jogo de volta contra o Fluminense. E o Arrascaeta vai pro sacrifício. Não se sabe se vai jogar 30 minutos, 45, começar no banco, jogar os 90, mas ele não tá 100%, cara. E isso que é o problema. Porque aí você coloca o cara num jogo como esse. Aí ele deu essa linguagem, ele explora. Aí, mano, aí, 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 tchau, né? Aí é tchau, aí acaba de acabar com tudo, mano. Perder o Arrascaeta é complicado demais, demais. E eu sou que eu concordo com o seguinte. Se não tá 100%, não leva. Se não tá 100%, não viaja. Ah, não interessa o Arrascaeta, se almece, cara. Se não tá 100%, não leva. Agora, outro jogador também que não viajou e não se sabe por que trata-se de marinho. Isso mesmo. O marinho não viajou. Ninguém sabe. Assim, essa notícia saiu, já foi um pouco, é, ontem à noite. Então, meu vídeo agora são aqui 5 horas, 32 minutos da manhã. Eu vou, durante o dia, vou averiguar por que o marinho. Por que será? Questão de contusão, ninguém falou nada. A não ser se aconteceu algum problema com ele e ninguém tá sabendo. Mas a expectativa que eu acho numa reformação é que talvez o marinho já esteja negociando com o outro clube. E o Flamengo já falou na marinho, tranquilo, não precisa viajar, não. Pode ficar resolvendo as suas coisas, resolve os seus problemas aí. A casa onde você mora, a escola dos seus filhos. Enfim, contrata lá com o seu novo clube. Espero eu seja isso, né? E espero que o marinho também vá com Deus. Mas o fato é que ele não viajou com isso também. Então vai ter um ataque pelo Gabigol. Cebolinha e André. Pelo Gabigol, Cebolinha e André, rapaz. Enfim, bora continuar falando de Mengão, porque eu vou falar agora de Mário Bittencourt e Rodolfo Landim que fizeram a minha união para discutir acerca do gramado do Maracanã. Com o básico, querendo sempre jogar lá, aí o gramado já tá um passo, um passo. Não tem como. Por mais que é um gramado híbrido, que seja 20% híbrido, não vai aguentar a quantidade de jogos. Já teve duas vezes que o Fluminense jogou num tiro baixo, jogou no outro. Então o problema não é nem a quantidade de jogos. É o curto intervalo de um jogo para o outro. Não dá tempo hábil pra grama nascer, pra grama ser a guarda, pra ela tirar aquele amassado que ela é numa partida de futebol e revigorar novamente. Então, com tudo isso, eles estavam conversando pra saber se trocam ou não o gramado do Maracanã para um gramado praticamente sintético. Não sintético igual o do Atlético-Florênse, aquele é plático puro. Mas um sintético como Arena Neoquímica do Corinthians e também lá do Allianz Parque do Palmeiras, que é como se fosse um híbrido, mas porém meio a meio. No Maracanã hoje é um híbrido 20%. Então agora eu vou deixar meio a meio. Só que eles vão gastar uma grana violenta e o edital do Maracanã ainda não saiu. Então vai o que? Sai esse edital. O Flamengo Fluminense não ganha a concessão. Daí eles gastaram milhões lá a todo e o governo do estado não vai ressarcir os clubes. Então a ideia de presidente Rodolfo Landim e Mário Bintercourt do Fluminense é o quê? É chamar o Vasco da cama pra conversar com o Vasco e tentar chegar num bom acordo. Falou o Vasco, ó, não tem jeito, cara. A gente fechar vai ser ruim pra todo mundo. Então escolhe a dedo os jogos que você quer jogar. Fala pra gente antes os jogos que você quer jogar. Não é assim, em cima da hora que eu jogar no Rio. Não, pô. Fala assim, ó, mês que vem eu quero jogar esse e esse jogo. Que aí, de repente, o Flamengo joga um jogo em Brasília. Ah, o Fluminense joga um jogo em São Paulo. E por aí, pra dar um tempo pro gramado do Maracanã. Porque o que eu nunca gosto do Vasco quer é tumultuar o gramado. Por falar em Vasco... Por falar em Vasco, meus amigos, o Vasco tá na zona. Vou falar bem baixinho aqui. O Vasco entrou na zona normal. Isso mesmo. O Cuiabá venceu o Cruzeiro ontem, pô. Um a zero. Coríntios chegou aos sete pontos. Empurrou o Vasco, que tinha seis, pra zona de rebaixamento. Agora sim, é o décimo sétimo. E o décimo sétimo, que era o Coríntios, caiu pra décimo oitavo, meu amigo. Eu vou te falar com você uma situação, hein. Eu acho que de lá o Vasco não sai mais. Tem vídeo meu gravado. Eu, gente, assim, tem vídeo meu gravado. Tem vídeo meu gravado. Eu falei, ó, manda o Flamengo pegar o Vasco pra jogar. Que aí o Flamengo pega agora, depois do Copa do Brasil. É, Brasileiro Cruzeiro. Aí depois, daí o jogo contra o Fluminense. E depois já tem o Vasco. Por exemplo, eu falei, o Flamengo vai pegar o Vasco na zona de rebaixamento. Eu não acredito que o Botafogo vai ficar nem entre os seis no final do campeonato. Se ficar entre os seis ou entre os quatro, não fica. Eu falo é isso aí. Pra mim, Botafogo, Cavalo, Paraguai, danado. Bom, o Botafogo já tá fazendo os pontos primeiro pra não cair. Mas o tiro do Vasco é muito fraco, né. É muito ruim mesmo. Se não chegar os quatro, cinco jogadores pra ser titular, né. Chegar pra compor, né. Pra ser titular. O Vasco pra passar séríssimos problemas aí no campeonato brasileiro. E como não tem nada a ver com a vida do Vasco, eu acho, é pouco. Bora torcer então que lá o presidente do Flamengo e do Fluminense chegue nesse comum a outro com o Vasco. Para que não possa parar o Maracanã, né, cara. E com isso o Flamengo sempre prejudicado. Tem que jogar aí, ok, jogar lá. Aí tem deslocamento, cansaço, calendário brasileiro. Já é tudo muito alto. Tem demais, né. Meus amigos e minhas amigas, é isso. O canal Flamengo deseja pra você tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe. Torá, um beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal. E não se esqueça do principal. Megão e show. Mas Deus... Deus é mais.